As lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste, no clima, no clima, no clima da promoção. Olha, ô Júlio, olha essa manta como tá linda. Manta veludada, tem de várias tonalidades. Essa daqui é da, é da Chitara. É da gata Chitara. Tem várias tonalidades, olha, tem de rosa. Hã? Estampas. Então, essa estampa é da Chitara. Sabe quanto? Manta veludada baixou R$28,50. Gostosa, grandona. De casal, grandona. Eu tenho também aqui, deixa eu ver aqui, aquele capa... Pera aí, volta aí, meu filho, casal. Capa para sofá, dois e três lugares aqui, ó. Capa para sofá, dois e três lugares. Capa para sofá, R$43,90. Capa para sofá, R$43,90. Não troque de sofá. Troque a capa de sofá. R$43,90. Tecido tricoline. Esse, Fraguinha. Tricoline. Tricoline. Tecido tricoline. Estampado algodão. O algodão passa a mão. Olha o algodão. R$14,90. R$14,90. Tricoline, R$14,90. Nas lojas Imperador. Eu tenho também aqui, deixa eu ver aqui, tecido de cetim. Citim. Ó, citim de seda com brilho, ó. Se é para aparecer, vamos brilhar. Olha o tecido de citim de seda com brilho, ó. Você vai encontrar 5,50 metros. Tem de todas as cores. Seção de tecido na Imperador com promoção. E ainda eu tenho aquele jogo de cama casal. Aqui, ó. Linha arco-íris. São três peças. R$17,90. R$17,90. Agora, quer encontrar tudo isso e muito mais? Procura as lojas Imperador. Seção de bordado. Mostra aí. Seção de bordados. Lá comprou a toalha? Já bordou. Tudo isso nas lojas Imperador. Nas mais barateiras do Nordeste. Ó, manda um retrato. Agora. Hoje é qual? Hoje é qual?